E essa semana eu tive um lucro de R$ 4.118,00. Sete dias que eu estou tirando R$ 800,00 por dia. Um ganho de R$ 1.700,00, coisa que eu nunca esperaria ganhar isso dentro de um dia. A mentoria trailer de Elite tem sido maravilhosa, realmente tem sentido dentro da Elite. Em coisa de meia hora, eu tive um lucro de R$ 178,00. Os últimos três pregões. R$ 6.113,00, R$ 8.722,00, R$ 6.438,00 restado líquido. E todos esses resultados em três dias deu isso daqui. R$ 21.273,00. Então, se você não sabe como ter esse tipo de resultado, quer saber o que eu fiz para ter isso? Uma coisa muito simples. Como que funciona esse tipo de análise que eu ando fazendo e que eu ando ensinando os membros da minha mentoria fechada a fazerem também? Deixa eu te mostrar aqui. Eu imagino que quando você está operando no mercado, que você tenha um mínimo de preparo. Em um trader de Elite, quando ele está indo para o mercado para começar a fazer as operações, ele já está preparado. Assim como eu imagino que quando você está indo correr uma maratona, você pelo menos treinou e está com condicionamento físico para poder correr aquela maratona. Você não vai estar andando na rua e aí você viu que tem uma maratona correndo lá e você foi lá e quer participar dessa maratona. Sem nenhum tipo de preparo. É óbvio que você não vai ganhar. Certo? Então, primeiro passo, preparação para que você possa entrar no campo de batalha e consiga vencer a batalha. A primeira coisa que a gente faz é a gente olhar para o gráfico de 4 horas. Então, olha só. A primeira coisa, gráfico de 4 horas. Como que você faz a sua preparação antes do mercado começar, antes do mercado abrir, para que você já esteja ali pronto para que o mercado, na hora que ele abrir, você consiga ir para cima e ganhar dinheiro. A gente começa pelo gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a gente tem que sempre ficar de olho em uma única coisa, que é o seguinte. Eu quero ver como que o mercado está se movimentando nos últimos dias. E talvez nas últimas semanas de todo o período que a gente está vendo aqui. Então, a gente percebe que a gente teve aquela super queda gigantesca. Correto? Só que desde então, desde quando começou toda a crise, desde quando começou a loucura toda que a gente tem vivido, todos os circuit breakers, todas aquelas coisas e o mercado começou a despencar, desde então o mercado tem tido essa retomada. E nas últimas semanas, nos últimos dias, o mercado tem apresentado muitos sinais, algumas configurações de alta aqui de análise gráfica. A gente tem os topos e os fundos cada vez mais altos, encontrando aqui regiões e suporte. Beleza. Quando a gente está no mercado olhando para o gráfico de 4 horas, a gente quer sempre usar ele como se fosse um gráfico âncora. A gente quer usar ele como se fosse o nosso guia principal, para que a gente possa marcar níveis de suporte e níveis de resistência. Quando a gente identifica que o mercado está em uma movimentação de alta, certo? Como é o caso desse momento aqui do gráfico, a gente vai mudar para o gráfico de 15 minutos. E no gráfico de 15 minutos... No gráfico de 15 minutos, a gente vai procurar uma única coisa. Harmonia entre essas informações. Eu não quero ver o meu gráfico de 4 horas subindo e o meu gráfico de 15 minutos descendo. Isso vai me dar uma informação contrária uma da outra e eu não vou conseguir encontrar a minha oportunidade de entrada. No gráfico de 15 minutos, existe uma única coisa que a gente pode... Na verdade, duas. Vamos colocar duas. Duas coisas que a gente pode estar procurando caso a gente esteja em busca dessa harmonia com os gráficos maiores, anteriores, que é o gráfico de 4 horas. Essas duas coisas são o seguinte. Primeiro. Vou botar aqui. Primeira coisa. Segunda coisa. São duas coisas que a gente fica de olho, tá? Duas coisas que a gente tem que ficar de olho. Primeira coisa é o seguinte. Estrutura. Segunda coisa é o seguinte. Força. Essas são as duas coisas que a gente tem que ficar de olho para poder encontrar a nossa oportunidade de entrada, ok? Então, olha só. O que significa estrutura? Eu vou fazer um mapa mental quase aqui, ó. Estrutura significa... Isso aqui é uma estrutura de alta. Isso daqui é uma estrutura de baixa. Isso aqui é uma estrutura de alta. Isso aqui é uma estrutura de baixa. Ok. O que é força? Força a gente pode identificar através de duas coisas. A gente pode identificar força através de duas coisas. Primeiro. Candles. Rompimentos. E níveis de suporte. Três coisas, na verdade, né? Candles, rompimentos e níveis de suporte e resistência. Agora, vamos lá. Primeira coisa que você tem que focar para você encontrar o melhor ponto de entrada. Estrutura de alta. Se eu vi que no meu gráfico de quatro horas o mercado está apresentando uma movimentação de alta, então o primeiro passo que eu tenho que estar em busca é encontrar uma estrutura de alta, correto? Ó, se eu vi, vou fazer uma linha aqui para dividir esse conteúdo. Se eu vi que no gráfico de quatro horas o mercado está apresentando uma movimentação de alta, é óbvio que no meu gráfico de 15 minutos eu vou ter que procurar por uma estrutura de alta. Correto? Perfeito. Essa estrutura de alta por si só, ela pode me demonstrar também, além de apenas estrutura, pode me demonstrar força. E essa força pode ser através de Candles. Pode ser através de rompimentos, como é o caso desse momento aqui. Imagina que a gente tem um Candle rompendo esse topo aqui. E pode ser através também de níveis importantes de suporte. Se você tem essa combinação aqui de entrada, se você tem essa combinação de entrada, você tem um dos pontos de entrada mais lucrativos do dia. Certo? Um dos pontos de entrada mais lucrativos do dia. Porque é aquilo que eu estou falando para você agora. Você, quando está analisando o mercado, você não fica em busca de um gatilho de entrada. Você não fica em busca de um setup, de uma estratégiazinha. Você fica em busca de um conjunto de análises que vão fazer com que você tenha segurança no seu trade. E aí 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 E aí